Bom dia meninas, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo vai ser de comprinhas, também fazer compras. Compras pro mês, na verdade, não precisa muita coisa que nem eu precisei mês passado, mas a gente vai pra dar uma reposição... Mentira, tá fazendo tudo em casa, não tem nada. A galera quer se achar... Não, tem bastante coisa ainda em casa. Ó o nenê, hoje tá todo bonitão porque tá frio, daí ele tá de roupa nova, né? Aham, joga beijo então pras meninas. Ai, que lindo. O maridão aqui também. Meu honro. Ai, Deus. Então eu vou ir gravando pra vocês. Vou gravar o que eu consegui gravar no mercado, vou ir gravando, vou gravando os tapezinhos e daí depois em casa eu mostro tudo o que a gente comprou, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Tudo, tudo, tudo. Até a gente. Tchau. 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 Então, meninas, agora chegamos em casa. Eu organizei as compras, então eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então, bora lá. Vou começar aqui pela cadeira, que eu botei os produtos de limpeza aqui, então. Comprei duas vassouras. Tava R$2,99, achei super barato. Comprei duas. Ia pegar uma, meu marido falou, pega duas já. Daí comprei esse meistinho, a minha aqui boa. Comprei um desengordurante pra mim limpar bem o meu fogão que ele tá querendo começar a grudar gordura nele, sabe? Então, aí comprei o pinho pra limpar o vaso, comprei a maciante, o Comfort, peguei esse aqui esse mês, não peguei aquele rosa, peguei esse aqui que também vem seroso. Meu esposo pegou pra ele lá na firma Sensodini, pra ele usar lá na firma dele, lá onde ele trabalha, que ele tem que escovar, ele escova os dentes lá, né? Daí comprei essa aqui pra mim e pro store, aqui em casa, pra mim não, pro store não, pra mim, né? O store tem a dele. Comprei aqui em casa pra mim essa, daí comprei duas escovas de dente, uma pra ele levar e aqui em casa. Comprei o pato, a pastilha, por causa que aqueles de pendurar só fica caindo no vaso, que ódio que dá. Então, já aproveitei e comprei esse, daí comprei essas esponjinhas pra lavar a louça, né? Que não risca. Peguei cinco sabonetes, peguei esse aqui da Palma Oliva esse mês, são bem cheirosinhos, bem gostosinhos. Peguei um koala pra deixar jogar nos tapetes pra ficar cheirosinho. Então, peguei um condicionador pro store, que esse shampoo ele tem, eu comprei o vidrão grandão, sabe? Da Johnson também, aquele de camomila. Faz dois meses já e ele ainda tem, então comprei só o condicionador pra ele, que tinha acabado dele. Um álcool, uau, perfumes, esse aqui que é maravilhoso pra deixar cheirinho na casa. Aí comprei essas toalhas, os paninhos, né? Pra fazer a limpeza, né? Da casa, quando eu faço as faxinas, pra tirar pó, pra... Que é a melhor coisa que tem. Não precisa estar se preocupando com panaiada, de lavar. Usou? Jogo fora. Melhor coisa que tem. Me dura uns dois, três meses um roll desse daqui. Porque vem cinquenta paninhos dentro. Comprei meu rinço, né? Que eu adoro esse aqui, do brilhante. Que ele é sem perfume. Agora vamos passar pra cá. Compremos. Não adianta, a criança conforme ela vai crescendo, vai começando as gluzeimas, né? Então eu comprei. Comprei Passatempo, comprei Mirabel, comprei dois pacotinhos de clube social, comprei salgadinho. Dois pacotinhos, meu esposo comprou mais quatro ou cinco ontem, então tá lá guardado lá. Comprei esses aqui que ele adora. Esses coisinhos pra ele comer, tipo, fora de hora, sabe? Bala, que ele ama bala. O que que caiu ali? Caiu tudo. Aí comprei. Eu disse que eu não ia comprar coisa grossa, né? Mas só que, tipo, tava tudo metade pacote, metade pacote. Então eu já peguei e fiz compra, sabe? Já comprei já pra, caso chegue a acabar, no metade do mês não ficar sem. Comprei. Eu amo esse daqui, da Apt Power. Esse é chocolatado. Tenho paixão por ele, é muito bom. Cinco quilos de açúcar, cinco quilos de farinha, cinco quilos de arroz. Dois pacotes de feijão. Dois pacotes de macarão, porque eu tenho ainda dois pacotes de... Espaguete e mais um ainda de parafuso aqui em casa. Comprei amido de milho, que meu esposo gosta de fazer mumuzinho, sabe? Banha. Comprei dois... Esse mês tinha milho. Comprei duas latinhas de milho. Daí não comprei ervilha, porque tem duas latinhas de ervilha aqui em casa. E comprei uma misturada. Ervilha e milho verde junto. Aí comprei um ketchup. Comprei esse molho inglês. Sucos. Uma latinha de royal. Duas de pipoca. Comprei esse sazão de carne e de feijão. Sal. Café. Tinha bastante variedade nesse café, porque geralmente vai lá pra atelera e tá cheia de um só. Tinha bastante variedade esse mês. Comprei esse aqui de... De... Extrato de tomate. Comprei... O remédio pro meu esposo. Opa! Meu Deus. Aproveitei e comprei batatinha e cebola. Aí comprei creme de leite, que eu gosto de comer com pão e em casa fazer algum molho branco. O leite condensado pra fazer nossa pipoca gourmet. Aí eu comprei quatro pacotinhos desses de iogurte aqui, que o Store gosta de tomar na mamadeira. Daí eu comprei de morango. Comprei esse aqui de... É morango. Frutas vermelhas. Salada de fruta. E de coco. De coco ele já tomou. Ele e o pai dele já abriram. Daí comprei dois óleos. E ovo. Uma bandeja de ovo. Tava 17 e pouca bandeja de ovo. Se não eu tinha pegado duas, mas daí tava 17. Então eu peguei só uma. Fruta não peguei porque eu tenho essa bacia aqui. Tem laranja, tem vergamota, tem maçã e tem banana. Não peguei fruta. Peguei um refrigerante. E uma caixa de leite. Né, bebê? Foi isso que nós pegamos no orange esse mês. Ah, e aqui peguemos um papel higiênico também. Um pacotão grandão que daí dura dois, três meses. E daí agora então eu vou, na verdade eu vou fazer o store dormir agora. Eu vou dar um banho nele e fazer ele dormir. Meu esposo foi lá na casinha lá. Na outra casa nossa lá. Foi lá dar uma armada, dar uma ajeitada lá. Que a gente tá tentando ainda trocar. Só que assim, a gente tem muita proposta. Tá? Eu, o meu fez, o fez do meu esposo e o fez do meu cunhado. Nós estamos tentando, tipo, todo dia tem mensagem de gente oferecendo. Só que eles oferecem e é longe daqui. Tem gente que tá oferecendo a 100 quilômetros daqui. A gente quer alguma coisa aqui por perto, sabe? Quer uma chacrinha, um lugarzinho bom pra gente morar. Mas aqui perto, sabe? Não muito longe. E tudo é longe, sabe? Tudo é longe que eles oferecem. Daí, tem algumas coisas engatilhadas. Mas, tipo, nós estamos... Tá engatilhado ali, mas a gente tá aguardando ver se vem alguma coisa melhor. Mas até final do ano, acho que a gente vai... Ou vai ficar ali. Ou a gente vai trocar. A gente ainda não sabe. Tamo indo. Se aparecer uma proposta boa, a gente vai trocar. Até final do ano. Senão, a gente vai se manter ali. Vamos daí reformar pra gente morar. Tudo bem certinho. Mas, por enquanto, né? Tá ali. Daí, meu esposo foi lá dar uma armadinha, dar uma ajeitada, né? Que ele tá reformando. A gente já deu uma boa de uma reformada, sabe? Nem mostrei mais pra vocês. Mas eu vou gravar um dia. Vou pedir pro meu esposo dar uma gravadinha lá. E vou fazer um vídeo pra vocês, tá bom? Mostrando tudo bem certinho como que nós... Como tá ficando e tudo. E daí, então, ele foi pra lá. Vou fazer o store dormir pra mim poder guardar as compras. Vou filmar aí guardando as compras. Tudo bem certinho. Mas, primeiro, vou fazer o store dormir. Então, bora lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, então, bora lá. E aí, então. E aí, então, bora lá. 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 E aí, então. E aí, então, bora lá. E aí, 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 bora lá. bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. E aí, bora lá. bora lá, bora lá. E aí, bora lá, bora lá. bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. E aí, bora lá. E aí, bora lá. E aí, bora lá. bora lá, bora lá. E aí, bora lá lá. Bora lá. E aí, 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 bora lá. a comprar quase nada, né? Era só pra repor. Gastei mais que mês passado. O total desse mês deu 640, com 16 do mercado. Tinha, aqui na verdade também não tinha muita promoção, né? Mês passado eu consegui pegar muita promoção, muito, muita, muita promoção. E eu acho que eu fui meio fora, imagina hoje é dia 31, fui meio fora, sabe, de... Aí, tipo, tava bem salgadinho as coisas. A cebola tava quatro e pouco o pio. Mas... Enfim, eu tô pra comprar bastante coisa. E... Aí, agora mesmo, não só se faltar fruta, né? E carne, que daí, esses ali, meu esposo pega lá no mercadinho, né? Da Bere. Tem o cupom aqui que eu tenho que cadastrar, tá com uma promoção. Lá do Forte. Concorda, é 5 Fiat Toro, zero quilômetro e 18 Fiat Mobi zero quilômetro. Vai que Deus abençoa, né? A gente vai lá, cadastra e Deus fala amém. Então, tchau! Mas, então, era isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. Essa semana eu vou largar agora... Hoje é dia 31 de julho. Lá por dia 3, por aí, eu vou largar um vídeo no canal. Que é do aniversário do meu afilhado que a gente foi. E eu não tô fazendo muito vídeo, porque, assim, se eu for postar sempre a minha rotina de faxina, essas coisas, eu acho que fica meio enjoativo, sabe? Aí eu tô mais postando quando eu faço alguma coisa diferente. Vou continuar, assim, com meus vídeos até, ó, eu não sei se essa semana... Eu vou esperar esquentar um pouquinho, porque tá muito frio. Eu vou esperar esquentar um pouquinho e eu quero faxinar a casa. Faz tempo já que eu não dou uma boa de uma faxina em casa, sabe? Eu vou limpando por cima, assim, tirando pó, mas eu quero esfregar, sabe? Eu quero dar uma boa de uma limpada na casa. Mas eu quero esperar esquentar. Semana passada, que tava quente, eu não fiz, né? Agora tá frio, agora quero esperar esquentar pra fazer a faxina, né? Mas, enfim, daí eu vou esperar esquentar um pouquinho, daí eu quero fazer faxina. Vou gravar pra vocês que faz tempo que não tem vídeo de faxina também aqui no canal. Mas era isso, então. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like e até o próximo vídeo. Tchau!